Fala, Senhor! Fala, Senhor! Palavra de fraternidade! Fala, Senhor! Fala, Senhor! És luz da humanidade! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Irmãos e irmãs, naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, eis a que a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Como vemos hoje, dia 7 de outubro, é o dia dedicado à Nossa Senhora do Rosário e o Santo Evangelho exatamente se inspira em Maria, que é chamada na liberdade para colaborar com Deus no plano de salvação. Num primeiro momento, Maria se sente confusa, não sabe como vai ser. Mas ela, ao mesmo tempo, interpreta a vontade de Deus e ela assume esta vontade acreditando simplesmente em Deus. e por isso ela se coloca à disposição na obediência à palavra. Portanto, a atitude de Maria é uma atitude de quem acredita por primeiro e vai compreendendo com o tempo, com a vida. O sim de Maria é um sim dado à base da fé. Quem não tem fé não consegue dar um sim na escura. Mas quem tem fé aceita dar este passo no escuro, porque sabe que Deus não vai decepcionar. Maria, exemplo de fé. Senhor Jesus Cristo, dá-nos a fé de Maria para darmos o nosso sim no plano salvífico de Deus Pai. Amém. Fala Senhor, fala Senhor, palavra de fraternidade. Fala Senhor, fala Senhor, és luz da humanidade.